Hoje vamos analisar o Banco BariSul com a finalidade de te ajudar a ver se realmente vale a pena investir nele ou não através dos seus fundamentos e resultados mais atualizados lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos e não importa de horário ou quando você está assistindo esse vídeo eu sou o Dendes e agora vamos analisar o Banco BariSul que tem como missão ser o agente financeiro do estado para promover o desenvolvimento econômico e social no estado do Rio Grande do Sul, onde ele é o principal banco e nesse vídeo vamos tratar sobre uma breve trajetória do Banco BariSul desde sua fundação, composição acionária, dados da bolsa, fontes de receita, resultado mais atualizado entrando assim nos principais destaques como lucro líquido, PDD, Basileia, entre outros e no final do vídeo temos um checklist como se fosse um resumo sobre a empresa então eu passo minha opinião sobre investir no Banco BariSul então fica até o final da nossa análise o foco do vídeo é exclusivamente o histórico de resultados da empresa e seus fechamentos anuais então eu irei me ater somente aos fundamentos e não aos ruídos de curto prazo do mercado e se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas e gostaria de continuar acompanhando você já pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise nova aqui do canal A história do Banco BariSul começa em 1928 quando o banco começou a fazer algumas operações nas salas do Tesouro do Estado em Porto Alegre sendo que somente em 1941 que eles conseguiram inaugurar sua primeira sede e ao longo do tempo o banco teve sim algumas alterações de nomes até que em 71 ele começou a se chamar Banco BariSul e em 2003 eles iniciaram as atividades de consórcio para compra de tratores, automóveis e casas e quando foi em 2005 foi lançado o cartão internet Banco BariSul e 10 anos depois, ou seja, em 2015 eles criaram a Rio Grande Seguros e Previdências formada pela Rode Banco BariSul e Cato Participações atualmente o Banco BariSul é controlado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul com 98,13% das ações originárias restando apenas 1,87% das ações originárias em free float ou seja, em livre circulação no mercado já já a gente vê o free float total enfim, vamos aos dados do Banco BariSul na Bolsa de Valores o nome da empresa é Banco do Estado do Rio Grande do Sul código de negociação BRCR3 para as originárias final 5 para as preferências tipo A e 6 para as preferências tipo B fundação 1929, setor de atuação financeira segmento bancário, segmento de listagem nível 1 free float de 50,61% esse é o free float total 100% de tag along na zona NPN e valor atual de mercado 4,4 bilhões e o Banco BariSul tem os seguintes segmentos operacionais primeiro vem o segmento de varejo onde ele atua com a captação de recursos operações de crédito comerciais de longo prazo operações comerciais rurais, habitacionais operações de câmbio para clientes físicas e pessoas jurídicas também e dentro desse primeiro segmento tem o crédito consignado crédito ao consumidor crédito para veículos financiamento rural e imobiliário cheque especial cartões, conta corrente previdência privada seguro e planos de capitalização administração de consórcios e produtos da marca Vero e também da BariCard aí vem o segundo segmento que é o segmento corporativo que engloba os produtos de serviços de captação de recursos operações de crédito comerciais também de longo prazo rurais, habitacionais e de câmbio focado em atendimento sim aos órgãos institucionais públicos e ao governo e também empresas de grande porte nesse segundo segmento e o primeiro destaque que podemos ver no terceiro trimestre de 2022 foram os colaboradores que desde 2019 vem diminuindo e aí o banco vem com uma proposta de renovação ou mesmo diminuição do quadro de colaboradores e nessa linha de redução entra o PDV que é o programa de desligamento voluntário do Banisul onde os funcionários solicitam desligamento e eles recebem uma indenização do banco e claro, isso impacta sim financeiramente o resultado do Banisul como podemos ver aqui que ficou em 119 milhões só de PDV e isso daí como eu falei tem um certo valor desprendido nesse primeiro momento mas depois reduz a folha de pagamento do banco e claro, possivelmente no futuro vai reduzir as despesas e já entrando nas despesas no release consta um aumento das despesas administrativas de 10% a mais nesse terceiro trimestre de 2022 em comparação com o mesmo trimestre em 2021 já nas despesas de pessoal também teve um aumento de 11,8% esse trimestre em comparação com o terceiro trimestre de 2021 e se também fazer um paralelo e comparar com o trimestre anterior ou seja, do segundo trimestre de 2022 também teve um aumento de 9,6% nas despesas de pessoal e um aumento dessas despesas já não é bom mas a coisa fica pior ainda quando a gente pega o lucro líquido que fechou esse terceiro trimestre de 2022 em 137 milhões em outras palavras 20% a menos que o terceiro trimestre de 2021 e 39% a menos que o trimestre anterior em compensação a sua carteira de crédito cresceu 22,6% nos últimos 12 meses finalizando em setembro com 47,4 bilhões e além disso a carteira de crédito rural também aumentou em 52,2% nos últimos 12 meses finalizando em 6,7 bilhões e na parte de receito com as operações de crédito já que a gente está falando disso nesse terceiro trimestre de 2022 foi quase 25% acima do mesmo período do ano de 2021 e como um destaque muito positivo do Banrisul apesar dos pesares frente ao aumento de despesas e a queda nos lucros sua inadimplência o Inad 90 diminuiu esse trimestre fechando em 1,58% ou seja 0,63 pontos percentuais a menos do que nos últimos 12 meses porque quanto menor a inadimplência melhor é para o banco outro ponto positivo para o Banco Banrisul foi esse resultado do rating deles que ele está aumentando a quantidade da qualidade do AA e diminuindo dos que não tem boa qualidade isso é muito bom para o banco e aproveitando a margem financeira deu uma leve melhor em relação ao segundo trimestre de 2022 e como a Selic agora vai se manter pelo menos na teoria a tendência é que as despesas de intermediação se mantenham em um crescimento menor do que as receitas de intermediação o que também é excelente para os resultados e o índice Basileia do Banrisul fechou esse terceiro trimestre de 2022 em 16,7% frente a 18,4% do fechamento do ano de 2021 e esse índice de Basileia é uma relação entre o capital do banco e o capital de terceiros que está exposto ao risco sendo que o mínimo estimado pelo Banco Central é de 11% agora vamos ao dinheiro que realmente fica para o banco através do histórico do lucro líquido e de um modo geral quando a gente pega todos os bancos eles foram mais impactados sim nos anos de 2014 15, 16 como você está vendo aí pela crise na época que justificaria sim esses anos com lucros menores e se buscarmos uma média de lucros o ano de 2021 finalizou em 949 milhões que ainda está na média a gente pode dizer que está na média apesar de que quando a gente quer ser sócio de uma empresa ou de um banco nós queremos ver os lucros subir e não ficar patinando sem sair do lugar nos últimos 10 anos passamos então para a margem líquida do Banisul e ela continua basicamente no mesmo nível se buscarmos uma média dos últimos 5 anos a sua margem ficou em mais ou menos 16% o que é até bom para uma instituição desse porte se a gente pegar uma comparação com os demais bancos como o Itaú o Bradesco ficou o mesmo banco do Brasil vou deixar uma comparação aí na tela para você ver no resultado do terceiro trimestre de 2022 a gente já falou o lucro líquido agora o ajustado consolidado nos últimos 9 meses finalizou em 529 milhões que representou uma queda de 27,7% frente aos 9 primeiros meses do ano passado isso tendo em vista a redução das margens financeiras crescimento das despesas administrativas que a gente já comentou aumento das despesas operacionais e claro maior fluxo de despesas de provisão e aí junta isso com o efeito tributário aí o Banisul teve essa significativa perda em seus lucros e quando se trata de análise de bancos a gente não pode deixar de fora o PDD que é a provisão para devedores duvidosos e em resumo essa provisão serve para cobrir uma eventual inadimplência de clientes que o banco impressou dinheiro em caso de calote se você quiser uma explicação mais detalhada sobre o PDD eu recomendo você assistir o banco de análise do Banco BMG onde eu falo com mais detalhes sobre esse indicador muito importante mas de um modo geral o PDD tem como função garantir a saúde financeira da empresa ou no caso aqui do banco e permitir que ela consiga manter suas operações logo quanto maior o PDD pior é para o banco porque essa eventual inadimplência pode sim comprometer a saúde financeira da instituição e no caso do Banisul o PDD foi alto nos anos de 2015 e 2016 como eu falei anteriormente mas depois ele veio caindo até que em 2020 ele deu um solto novamente e em 2021 fechou em 786 milhões você pode até reparar que o PDD é quase o inverso do lucro quando o PDD está em alta o lucro está mais baixo e vice-versa também eu espero mesmo é que o Banco Banisul possa continuar com o PDD baixo e lucros cada vez maiores mas na prática a teoria é outra nesse terceiro trimestre de 2022 as despesas com a provisão das perdas de crédito dos últimos nove meses de 2022 aumentaram em 8,6% finalizando em 686 milhões de reais e antes da gente ir para o check-list final se esse vídeo está agregando para você e quer continuar com nossas análises já pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações se ainda não for inscrito assim você não perde nenhuma análise que eu trago o primeiro ponto que olhamos é a governança corporativa o Banisul está no nível 1 de governança mas ninguém merece duas classes de PN pelo menos tem tag-along tanto nas ON quanto nas PN 100% free float total até que é bom mas quando a gente passa por free float só da ON ele quase não existe mas pelo menos a remuneração dos executivos é tranquila e um ponto bem negativo para mim na governança que eu levo como critério uma análise é o fato do governo do Rio Grande do Sul ter mais de 90% das ações ordinárias logo o controle fica na mão do governo também e eu não sou fã disso mas é uma coisa particular minha segundo ponto que é a lucratividade os lucros não saem do lugar uns 10 anos mas até que tem um bom percentual de margem líquida no histórico o negócio é ver se esse PDV que vai realmente desafogar parte das despesas administrativas no futuro ou vai continuar subindo que esse é um dos gargalos identificados do Banisul e também se o PDV também vai começar a subir novamente já que esses trimestres estão vindo um pouco maior do que os últimos terceiro ponto é a alavancagem e podemos dizer que o Banisul historicamente nunca foi um banco que trabalhou com uma alavancagem muito alta muito próxima a alta fechou esse terceiro trimestre de 2022 com 16,7% de índice basileia sendo o mínimo estimado como eu disse 11% e tal tá tranquilo mas é bom lembrar que o PDD em relação aos seus lucros costuma ser alto portanto eu irei continuar monitorando essa parte para fechar a minha opinião pessoal sobre o Banisul ele é o principal banco do estado do Rio Grande do Sul já existe há muitos anos mas a realidade é que o histórico do lucro não anima muito já que ele basicamente não sai do lugar já tem uns 10 anos você pode ver que em 2021 ele fechou em 949 milhões é o mesmo patamar praticamente que em 2011 e para piorar é um banco que o governo tem o controle com mais de 90% das ações ordinárias igual a gente já falou o maior dos pontos positivos desse terceiro trimestre essa é a verdade são os PDVs como eu falei tá meio que limpando sua base de colaboradores em que no primeiro momento vai sim gerar um custo mas depois pelo menos em tese eu acho que vai gerar um desafogamento de suas despesas com o pessoal segundo ponto positivo aqui desse terceiro trimestre foi o índice de inadimplência baixando teve a carteira de crédito e por fim teve o crescimento da carteira rural que acompanhou a carteira de crédito como um todo que cresceu até mais e na minha concepção para ele melhorar é necessário que o Banisul consiga aumentar a margem financeira que até vem mais baixa esse trimestre diminuir despesas operacionais voltar a diminuir o PDD que com isso ele já vai conseguir melhorar seus resultados claro o bom mesmo seria tirar o governo do meio do controle mas não dá para a gente sonhar isso aí por enquanto então em resumo o Banisul tem bastante que melhorar seus fundamentos e eu particularmente acho que existem outras opções melhores de bancos para a gente investir aqui na bolsa e se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com esse vídeo de análise você já pode curtir e se inscrever no canal um grande abraço e até a nossa próxima análise e se inscrever no canal